Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Melissa Dongel disse que Alil Ibrahim Sayan é um egoísta. Há alegações chocantes sobre Alil Ibrahim Sayan. Por que Alil Ibrahim Sayan e Melissa Dongel brigaram? Por que Melissa Dongel disse essas palavras sobre Alil Ibrahim Sayan? Você ficará muito surpreso quando descobrir o motivo. Se você se lembra, o primeiro trailer da série KRL C-PAT foi lançado recentemente. Alil Ibrahim Sayan, que não pôde publicar esse trailer em sua página, é alvo de críticas. Aqui está a resposta de Alil Ibrahim Sayan a essas críticas. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. O fato de Alil Ibrahim Sayan não ter promovido o primeiro trailer da série KRL C-PAT fez com que ele fosse criticado. Essa atitude de Alil Ibrahim Sayan, que discorda da ideia, foi descrita como egoísta. Por outro lado, todos compartilharam o trailer, exceto Alil Ibrahim Sayan. Por que você acha que Alil Ibrahim Sayan teve esse comportamento? Ele não poderia ter compartilhado o trailer de propósito ou poderia ter se esquecido? Qual é a sua opinião? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos.